Não pessoal, não sou o Grint hoje, mas sou toda de verde porque falhas na Matrix é um dos temas que eu mais gosto de trazer aqui no canal porque a princípio eu fiz um vídeo explicando o que eram falhas na Matrix, explicando que é as vezes quando você tem um déjà vu quando você vive uma história repetidas vezes, quando você viu algo em algum lugar, mas na verdade aquele coisa só ia estar nesse lugar tempos depois, ou alguma coisa que você encontra na sua casa e depois você percebe que outra pessoa procurou aquilo só que você achou antes da pessoa perder, enfim, é uma coisa bizarra que acontece, existem explicações científicas pra esse fenômeno tanto de déjà vu quanto dessas outras coisas, a explicação científica é o que? Loucura! Né? Você tá acertada! Tá doida! Mas eu não esperava que vocês fossem começar a mandar tantos relatos de coisas assim que vocês viveram lembrando que quando vocês quiserem mandar relatos é só mandar no e-mail podcastparatudoarrobasgmail.com que é o e-mail do meu podcast, mas é também onde a gente seleciona todas as histórias que vocês mandam pra cá seja de conselhos, de falha na Matrix, casos de assombração e até fofocas, né? Manda pra lá que eu vou selecionar pra trazer aqui e hoje tem caso até com foto, tá bom? Tem foto, o povo tá empolgado aí nas coisas que eles mandam, hein? Tá louca? E eu já vou direto pra primeira história que é a pulseira perdida Olá Lorelay, amo seu trabalho essas duas histórias aconteceram comigo há bastante tempo a primeira é a pulseira perdida quando eu era adolescente um amigo encontrou uma pulseira na rua e me deu de presente era de prata e eu gostava muito dela um certo... primeiro não pegue pulseira que você acha na rua porque ela vem com energia, gente não pegue assim na verdade eu não gosto de pegar nada que eu acho na rua que eu acho que vem acompanhando umas entidades mas enfim um certo dia eu perdi e passei dias procurando pela casa nas minhas coisas na mochila, atrás da minha cama nas gavetas, nos armários e nada da pulseira passando um tempo estava no centro cultural de São Paulo com os amigos sempre tinham shows lá ao vivo nas terças-feiras e uns hippies que vendiam bijuterias e outras coisas na rua Vergueiro passei numa dessas barraquinhas que tinha artigos em prata e vi uma pulseira igual a que eu tinha perdido então comentei com o vendedor nossa, eu tinha uma pulseira igual a essa mas eu a perdi não encontro em lugar nenhum então ele falou de forma muito solene e com toda certeza do mundo faz o seguinte vai na sua casa entra no seu quarto afasta a cama que a pulseira vai estar lá ai, ele pegou, gente não, calma aí, hein segura, segura segura, segura segura e eu não esperava por isso eu achava que ele ia falar assim tipo, ah não, essa daqui é que você perdeu leva de volta mas me dá cincão eu fiquei meio intrigada com as instruções dele afinal, eu já tinha checado 300 vezes naquele lugar e não tinha encontrado nada naquela mesma noite resolvi obedecer ao homem e fui até o quarto afastei a cama e lá estava ela a pulseira perdida oxente bem à vista no chão até hoje não entendo o que aconteceu bom, continuei usando a pulseira feliz da vida por um tempo até que a perdi de novo dessa vez nunca mais encontrei penso que ela já tinha vindo perdida de outro lugar e perdida voltou pra lá na verdade, gente essa pulseira está aqui ai, queria tanto saber tirar coisa pra ir da orelha mas enfim a segunda história que essa mesma menina mandou é a moeda estrangeira é gata aqui tem foto esse vai ter foto certa vez estava saindo do metrô não lembro qual estação eu vejo que ela é daqui de São Paulo, né? tudo pode acontecer nesse caos de cidade não era horário de pico então não tinha muitos outros passageiros seguindo comigo em direção às catástrobras de repente ouvi uma moeda caindo no chão sei que não era minha porque nessa época eu era uma perrapada que andava com dinheiro contado e só tinha um bilhete de metrô no bolso abaixei pra pegar e comecei a perguntar pras pessoas é sua essa moeda? é sua essa moeda? minha filha, enfia no bolso e vai embora vai levar uma entidade junto, tá? tô te avisando, mas é verdade e daí uma delas disse na verdade ela caiu de você e eu pensei ué de mim e quando fui olhar era uma moeda de duas rupias do Sri Lanka o quê? isso quebra a cabeça tá muito confuso e quem começou ele vai ter que terminar como é que ela foi parar lá? até hoje não sei será que ela entrou num buraco de minhoca e apareceu na estação de metrô de São Paulo? guardo essa moeda até hoje porque é uma história muito bizarra veja as fotos anexas gente, eu não teria guardado essa moeda eu fiquei com medo da moeda posso ter ficado com medo da moeda? posso! mas isso é uma coisa bizarra que acontece com coisas que a gente perde e depois aparece em lugares diferentes e principalmente coisas que não existiam e aparecem em lugar tipo eu acho que essa coisa de aparecer moeda já aconteceu comigo também mas foi moeda de país que eu já visitei então não tem problema agora como é que você acha uma moeda de um lugar que você nunca foi que não tem nada a ver com você? é alguém da sua casa que pôs ela aí você fez essa investigação que você tem que ser investigadora também não pode só aceitar falhar na matriz você tem que tentar desvendar ela próxima história amarelinha invertida Oi vovó não sei se você ainda está fazendo vídeo sobre casos de falha na matrix esse é curtinho mas é algo que vivi na infância que me dá siricútico até hoje sim, estou fazendo vídeos de falha na matrix sim, pode mandar historinha e melhor ainda se for curta, gente eu tinha por volta dos 7 anos de idade e tinha acabado de aprender a fazer amarelinha na escola e fui tentar reproduzir na frente de casa no quintal peguei meu bom caco de telha laranja e desenhei tudinho inferno, os números, céu e tal isso era por volta do meio dia quanto tempo que você não pulou uma amarelinha, hein? você lembra a última vez que você pulou uma amarelinha? esses dias eu fui no shopping lá na livraria tinha uma no chão eu estava sozinho se eu tivesse acompanhado eu tinha pulado mas eu sozinho eu só coloquei o pezinho assim agora aqui é um pezinho agora aqui é dois pezinhos um pezinho, dois pezinhos e mais sem pular bem ali no cuidadinho ninguém reparou, eu acho enfim certeza que alguém está vendo e pensando gente, que essa maricona está surtando aqui mas enfim brinquei sozinha a tarde toda no quintal como de costume e quando deu umas 4 da tarde minha mãe me chamou pra dentro pra tomar café da tarde eu entrei demorei um pouco então saí já estava fim de tarde e pra minha surpresa a amarelinha estava toda invertida sim toda ao contrário os números escritos ao contrário as escritas de céu e inferno estavam ao contrário e trocadas de lugar o céu embaixo e o inferno em cima eu não tenho ideia do que aconteceu até hoje já está destruído pelo fãs e de Jesus tem poder todo o mal nossa, eu achei bem bizarra essa daqui mas eu lembro muito bem da sensação que me deu quando vi um gelado na espinha tentando entender e quando chamei minha mãe pra ela ver ela ficou olhando olhando e eu percebi ela estranha não conseguia falar nada então ela só me mandou entrar e disse que já estava escurecendo e chega de brincar o típico, né? típica frase feia você aperta ali você puxa a cordinha da mãe e ela fala isso depois ficou sozinha lá fora um pouco e no outro dia a amarelinha não estava mais lá acho que ela lavou com água beijos, vovó tem um bebê de 7 meses a Hannah que desde os 3 meses ama seus vídeos ela assistiu com mais atenção que eu mandei um vídeo anexo ai gente queria que vocês vissem mas não vou aqui expor o bebê da outra, tá? um beijo pra você amei seu vídeo amei sua história também essa história daqui eu achei bem bizarra porque não importa o que tenha acontecido alguma coisa bizarra aconteceu se foi na sua cabeça se foi na vida real não importa será que na verdade você escreveu a amarelinha toda invertida e achou que estava normal dentro da sua cabeça e se foi isso que aconteceu o que que estava rolando na sua cabeça nesse momento pra depois você ver ela de outro jeito sendo que ela estava de um jeito desde o começo existe a possibilidade de também alguém ter refeito a amarelinha ali só pra te assustar, né? ou as vezes você mudou de posição e parece que tudo se inverteu eu não sei explicar essa falha na matrix beira uma história de terror eu acho que o diferente de uma história de terror pra uma história de falha na matrix é que não existe uma assombração nem um fantasma nem nada sobrenatural é só algum erro da compreensão do universo, né? então não é uma coisa que dá medo só te causa um estranhamento bizarro o pub amaldiçoado Oi vovozinha me chamo Marcel sou seu fã de carteirinha obrigado por todo o conteúdo que produz sou um seguidor antigo e os teus vídeos me ajudaram muito sempre tenho algumas histórias pra compartilhar minha e de amigos que parecem ser de falhas na matrix e venho acumulando elas ao longo dos meus 33 anos a idade de Jesus essa história aconteceu com dois amigos meus eu moro em Catalunha e trabalho em um laboratório com duas pessoas vou chamar de José e Diana que foram pra Inglaterra de férias querendo conhecer Londres foram em um pub chamado Rising Sun estava tudo normal segundo eles estavam os dois e mais amigos se divertindo em um determinado momento José resolveu ir ao banheiro fazer um banheirão gostoso foi até a porta abriu e subiu as escadas um dos amigos o vê descer e fechar a porta tudo ocorre bem até que no final todos pagam e saem do pub e Diana volta pra ir ao banheiro ela então vai até a porta e desce as escadas até o banheiro vê um lugar meio bagunçado espelho quebrado uma pia com lodo entra no espaço da privada e fecha a porta nesse momento começa a sentir medo e uma presença no banheiro barulhos de bater de porta ela abre a porta do espaço da privada e vê que está tudo vazio com isso sai correndo do banheiro e vai até os amigos contando a história quando diz que desceu as escadas José interrompe como assim desceu o banheiro fica em cima voltam todos pro pub e José desce as escadas realmente vê o banheiro e volta sem entender com medo de parecer louco não perguntou nada as pessoas do pub depois que eles me contaram essa história fui pesquisar coisas e tem vários relatos estranhos sobre esse pub gente não tô toda arrepiada porque isso daqui não é um relato de falha na matrix isso daqui é um relato de sete além gente é assim que funciona um sete além você desce no lugar e o lugar é outro do que era pra estar lá esse pub daí tem um portal tem um portal de sete além já contei muito história de sete além aqui tá bom que é quando você entra num lugar e ele é o mesmo lugar da vida real só que destruído feio, abandonado e assombrado tá bom daí depois você volta no mesmo lugar ele é outra coisa ele é o lugar normal daí dependendo de uma porta é sempre assim tem uma escada ou tem uma porta ou você entra dentro de um carro que entra numa rua que vai sair em sete além é uma coisa assim isso daqui também me lembra os backrooms né que a gente viu aí backrooms é outra história que eu me deixo assim meio em pânico tô toda arrepiada até a perna não esperava essa daqui é de medo hein essa me deu medo corredor duplicado bom dia boa tarde boa noite Lore e Victor acompanho o canal já faz bastante tempo e você tem me ajudado a passar por situações difíceis proporcionando momentos de alegria e risos sinceros em meio a tempos tão sombrios muito obrigado por isso eu que agradeço por vocês estarem comigo a minha história é a seguinte eu terminei o ensino médio há um ano me lembro muito bem dos últimos dias de aula em especial um em que aconteceu algo muito bizarro até hoje não conseguimos explicar o que aconteceu naquela manhã eu e outros três amigos tínhamos o costume de sair da sala e voltar pra casa juntos já que pegávamos o mesmo ônibus um dia sim e um dia não um dos meus três amigos o Léo ia buscar o seu primo mais novo em uma das salas de crianças pra levá-lo pra casa com a gente o irmão dele não poderia vir todos os dias conosco por conta do rodízio de aulas pra crianças mediante a pandemia ou seja ele tinha aulas presenciais apenas um dia sim e um dia não entendi então às vezes tinha uma criança junta às vezes não tinha e a criança é o que? sinônimo de vai ter uma assombração no meio era um dia comum descemos esperamos o Léo entrar no corredor das salas infantis com outro amigo nosso e buscar o seu primo como sempre ficamos na frente do corredor esperando ele voltar e podermos enfim voltar pra casa a questão é que eles estavam demorando muito se passaram mais sete minutos então decidimos ir até a sala do primo dele ver se havia algum problema algum atraso e afins chegando lá a professora disse que o Léo já tinha ido buscar o primo dele já tinha saído mas como ele teria ido embora pelo corredor se estávamos literalmente na porta dele nós teríamos visto ele saindo dali né então procuramos eles por todas as outras salas infantis dali acreditando que estavam se escondendo querendo fazer alguma trollagem ou algo assim porém não encontramos nada até que mesmo achando estranho decidimos voltar pra casa enquanto ligamos pra ele pelo celular com nenhum dos dois respondendo e as mensagens nem sequer chegando a enviar quando enfim chegamos na parada de ônibus eles estavam lá em pé e mexendo no celular dizendo que estavam nos procurando também até entraram nas salas infantis pra nos procurar assim como a gente fez mas também não nos encontraram até hoje não sabemos o que aconteceu como eles poderiam ter saído do corredor sem ter visto sendo que estávamos literalmente no início do corredor como ele não nos viu já que estávamos procurando em todas as salas em que eles também estavam nos procurando e por fim porque as mensagens nem sequer chegavam ao tal se ele estava com o celular na mão e é o amigo que sempre tem os dados móveis ativos pra rotear fizemos até um grupo no whatsapp pra falar sobre isso quando chegamos em casa porque foi muito estranho foi uma falha na matrix naquele corredor durante alguns minutos eles simplesmente desapareceram do corredor e eles se lembram eles se lembram de onde eles estavam porque quando é assim isso daqui também é algo que acontece falha na matrix que você acha que você estava em um lugar você estava em outro que a coisa fica invertida é o mundo invertido né daí as vezes você não lembra exatamente o que aconteceu e principalmente aqui porque o tempo deu uma distorcida no tempo eles demoraram muito mais do que de costume muito estranho não tem explicação gente a explicação é ou todo mundo fechou o olho e os outros passaram daí os dois grupos tem que fechar o olho né o que está esperando e o que está passando ou as vezes também enquanto vocês estavam procurando nas salas um estava procurando uma sala ou estava procurando não mas para estar procurando na sala você precisaria já ter ficado esperando primeiro né ai essa escola também tem um portal senti que tem um portal uma portaleira próximo caso também tem fotos para provar o que está sendo dito eu amo caso com foto gente eu amo caso com foto porque daí vem aquela sensação ruim né deu uma sensação pior ainda faltou foto dessa escola em que eles ficaram perdidos enfim mas o próximo caso é com um animalzinho de pelúcia gente o que é mais excitador ainda que é uma coisa que vai ter assombração meu sim o preferido Oi Lori me chamo Mariana tenho 20 anos amo você os vídeos de casos sobrenaturais que por acaso tenho vários para contar sem falar da edição que é maravilhosa um dos casos de falha na matrix que já rolou comigo foi o seguinte esse caso aconteceu comigo mas eu era muito pequena e não me lembro quem afirma com toda a convicção do mundo o que aconteceu naquela noite é minha tia minha mãe minha avó e meu avô melhor a família inteira lembram que aconteceu e ninguém sabe explicar e a história é a seguinte fica comigo depois do intervalo louca nessa época morávamos todos juntos então minha mãe organizou para nós irmos para a igreja naquela noite nunca fomos religiosos mas minha mãe quis ir de qualquer jeito naquele dia já é um sinal estranho né nunca quer ir na igreja daí num dia quer eu tenho um ursinho que naquela época era meu melhor amigo eu também ainda tenho meu é o Daniel Daniel para os íntimos só conseguia dormir ou sair para os lugares se tivesse com ele pois bem todos prontos para sair mas cadê o meu ursinho que estava comigo ele vivia colado comigo reviraram a casa toda procurando e eu não parava de chorar e nada do urso aparecer ele tem um tamanho considerável tem um pouco menos de dois palmos não é algo difícil de se enxergar mas ninguém achava o bendito urso não me lembro se nessa história chegamos a ir na igreja ou não mas sei que nessa noite depois de muito choro acabei dormindo sem meu urso até que de madrugada minha tia se levanta para ir ao banheiro que ficava de frente para a porta do meu quarto minha mãe conta que minha tia entrou no nosso quarto e acordou ela muito assustada acendeu a luz e estava branca igual uma vela apontou para o chão em direção a porta do quarto e lá estava o meu ursinho jogado segue foto em anexo dele essa semana pessoal salmo 66 vamos tirar os capeta de dentro de casa ai que medo é uma assombração que mexeu nisso gente isso daqui é falha da matrix não é para ser uma mais causa de terror ai gente que história horrível isso daí o ursinho estava tentando impedir a família de ir para a igreja é gata tudo aí fez sentido né vocês também perceberam que era isso não perceberam? eu percebi eu sabia de longe o que estava para acontecer ai achei pesado achei bizarro e eu também ficaria em pânico igual essa tia aí isso daqui também me lembrou a história de Toy Story 4 né que a menina lá perde o garfinho e comecei a infernizar todo mundo quem sabe na verdade os outros brinquedos da casa não estavam numa missão para trazer o ursinho de volta e só conseguiram trazer ele a noite mas daí de repente sua tia começou a andar pela casa ele teve que parar onde ele estava né nunca se sabe porque as vezes eu acho que Toy Story é uma história real também será que tem uma creepypasta ou uma teoria da conspiração de Toy Story? deve ter vamos para a história o peixe beta quando eu era criança eu tinha uma peixinha beta de estimação chamada Dory que ficava em um aquário em cima de um móvel um sábado à noite saí com meus pais para jantar e quando eu voltei percebi que a Dory não estava no aquário comecei a chorar desesperada e meu pai foi checar a casa procurando porque só morávamos nós três e não havia ninguém lá minha mãe e eu começamos a procurar ela completamente confusas até que achamos ela embaixo de um móvel ainda viva não tinha como ela estar lá desde que saímos porque passamos mais de duas horas fora não teria como ela sobreviver e o aquário era tampado o aquário era tampado para não cair sujeira não tinha como ela simplesmente ter saltado para fora e colocado a tampa de volta até hoje não sei o que aconteceu uma história é Toy Story a outra procurando Nemo né gente o que é isso a próxima vai ser o que Frozen tinha uma mulher dentro da sua geladeira os ingressos perdidos olá Lorelay adoro o seu canal agora eu vou contar uma história bizarra que aconteceu comigo e com minha família moro há muitos anos nos Estados Unidos porque quero humilhar todo mundo que assiste seu canal louca por esse motivo sou completamente paranoica com assassinatos em massa meu Deus complicado né viver isso no dia a dia mas enfim pois bem eu tinha comprado ingressos para aquela experiência do Van Gogh que estava sendo exibida num shopping center bem grande aqui da minha cidade estava super empolgada o shopping center é longe da minha casa saímos com antecedência para chegar lá com calma pois bem quando estávamos quase chegando no shopping percebi muitos carros da polícia uns 10 3 carros de bombeiro e umas 4 ambulâncias todos no estacionamento aberto do shopping entrei em pânico óbvio nessa já estava esperando o pior falei para o meu marido entrar no estacionamento coberto para ficarmos dentro do carro escondidos passaram-se alguns minutos e nada um monte de pessoas saindo resolvi que não valeria a pena entrar para ver a exposição na saída vi duas mulheres saindo do shopping e resolvi parar para perguntar o que estava acontecendo uma das mulheres virou para mim e disse que parecia um tipo de arrastão dentro do mall eles chamam shopping de mall gente eu brasileira que sou pensei arrastão os ingressos tinham sido muito caros então a mulher vira para mim e diz se você decidir entrar por favor tome muito cuidado como que você vai entrar depois de alguém ter te falado isso não vai vai embora e vai embora e vai embora a maneira que ela me falou me assustou e decidi ir embora como estávamos longe de casa decidi não perder a viagem fomos para um restaurante do outro lado da avenida chegando lá tudo estava tranquilo perguntamos para a garçonete se ela sabia de alguma coisa e nada como os ingressos tinham sido muito caros decidi ligar para o telefone que estava no ingresso para ver se dava para remarcar uma mulher atendeu e me disse que não estava sabendo de tumulto nenhum dentro do shopping que lá dentro estava tudo tranquilo e que ela não poderia me devolver o dinheiro ou remarcar a data eu estava decidida a recuperar o meu dinheiro então pensei vou ligar para a polícia daquele condado e pego um boletim avisando porque não entramos no shopping naquele dia nossa gata você estava decidida mesmo né aí que a coisa começou a ficar estranha ninguém na delegacia estava sabendo do ocorrido ninguém o alarde naquele estacionamento teria que ter saído até nos noticiários da TV eram muitos policiais bombeiros e ambulâncias fechando a rua e tudo o policial que me atendeu até me transferiu para o departamento de segurança do shopping para ver se eles sabiam de alguma coisa e nada meu marido e minha filha estão de prova que não foi uma alucinação da minha cabeça eu conversei com duas senhoras que estavam saindo do shopping elas estavam assustadas e me pediram cuidado se eu decidisse entrar não sei o que pensar só sei que perdi 250 dólares gente o que dá o que gente 1.200 reais é isso nossa por uma coisa que só eu e minha filha e meu marido presenciamos aqui eu já não sei o que pensar eu não sei eu não sei também isso é um filme de terror parece né coisas que só acontecem na sua imaginação e não acontecem de verdade nossa mas é muito estranho muito estranho e o pior é que eu acredito muito nisso daqui sabe eu acredito mesmo que a pessoa viu que estava lá e que depois para mais ninguém aconteceu porque eu tenho a sensação de que eu já vivi isso em algum momento da minha vida eu só não vou lembrar de alguma história exatamente para me contar mas me parece muito familiar essa sensação de ver uma coisa saber de uma notícia e ela não ter acontecido acho que é isso acho que eu já comentei que parece que isso aconteceu com a minha mãe dela me contar que eu vi uma notícia só que a coisa aconteceria dias depois e era uma notícia de um de um terremoto vulcão queda de avião alguma coisa assim que não tinha como prever sabe enfim eu preciso perguntar para ela se ela lembra falha na matrix na linha vermelha tem que ser na linha verde matrix é verde Oi vovó adoro seus vídeos você é a alegria dos meus dias me chamo Mariana Shumli nome artístico chique tenho 32 anos sou tatuadora e moro em São Paulo há 5 anos que engrave logo que me mudei ainda não tinha muitos amigos então decidi ir numa balada sozinha porque eu gostava muito dos DJs que tocariam naquela noite como fui sozinha de metrô resolvi ficar sóbria para minha segurança curti a balada e voltei para casa umas 5 da manhã assim que entrei no metrô Barra Funda conheço bem o metrô da Barra Funda porque eu pego lá para ir para Sorocaba gente observei duas e girls entrando junto eu fiquei olhando as meninas pensando em como já fui igual a elas na adolescência bem gótica suave então seguimos viagem e elas desceram numa estação antes da que eu desceria quando cheguei na minha estação vi as duas sentadinhas na plataforma e realmente não entendi o que aconteceu como elas poderiam aparecer uma estação depois já sentadas conversando se tinham saído do metrô um pouco antes não teria não teria como elas terem saído e entrado no trem e quando abrir as portas já estarem lá sentadas e também não teria como elas terem pegado outro trem enfim acho que presenciei uma falha na matrix na linha vermelha eu acho também se você é uma dessas meninas que estava lá sentada me mande uma devolutiva tá porque a gente precisa de algum personagem da falha da matrix para explicar para a gente porque a gente não sabe o que está acontecendo porque realmente se ela tivesse se as meninas tivessem entrado no trem que veio logo em seguida elas não estariam lá na estação seguinte junto com a outra né porque demora o que? uns 3 5 minutos entre um dependendo do horário mais né 10 minutos até entre um trem e outro e de toda forma quando ela descesse do trem na estação onde ela ia descer as meninas ainda iam demorar um tempo para chegar lá a não ser que elas tenham caminhado por uma falha no tempo e se você chegou até aqui com a vovozinha não esquece de dar o like de comentar aqui embaixo também falhas na matrix pode escrever nos comentários também se você é preguiçosa de colocar no e-mail tá bom? o e-mail é podcast para tudo arroba de e-mail ponto com mas já me ajuda muito dando o seu like gente engajando aqui no vídeo vai para ajudar o canal da vovó Jesus vamos para a história que se chama os mesmos carros na mesma avenida Oi Lore tudo bem? me chamo Eduarda hoje não preciso ficar no mistério ah então ela já mandou outra história misteriosa então ela mandou já uma fofoca ou algum caso pedindo conselho quero compartilhar o dia que estive presente em uma falha na matrix era sábado estava na casa da minha amiga assistimos filmes comida bebida e fofoca aquele que gostoso né? que a gente foi com as amigas era por volta das 11h45 da noite eu resolvi voltar para minha casa que é relativamente longe da casa da minha amiga peguei meu calhambeque podreira amo peguei meu calhambeque podreira e segui pela estrada da casa dela até a minha tenho que pegar uma avenida que é reta na maior parte do percurso estava ouvindo uma musiquinha e prestando muita atenção e observação é que eu não bebo bebidas alcoólicas mas tinha fumado um né? ah você não me engana ai mentira gente e tinha um uno prata na minha frente andando bem devagar e eu pensei meu Deus igual ao meu como o carro estava bem devagar eu fui para a pista do lado e ultrapassei mas devagar também para poder ver se o motorista não estava precisando de ajuda e quando passei eram dois idosinhos ai que dó de cara redonda e cabelo bem branquinho siga-me eles gente percebemos aqui eram assombrações dentro do carro eu já soluciono a história logo de cara eram assombrações dentro do carro dirigindo eles tá bom? siga-me o caminho pois eles estavam bem só que Lore mais na frente uns 800 metros na frente tinha outro uno igual ao meu andando bem devagar até pensei meu Deus que pesadelo um inferno cheio de uno às vezes você tá no inferno e não percebe né amiga e o seu inferno é esse e repetiu o que tinha feito antes ultrapassei o carro devagar para poder ver quem estava dentro e Lore eram os mesmos velhinhos os mesmos gente eu não sei o que eu pensaria numa história dessa eu ia pensar que eu tô louca né e o velhinho que estava dirigindo ainda sorriu balançando a cabeça em afirmação fiquei em choque pensando que tinha dormido no volante algo do tipo pois não tinha como eles me ultrapassarem eles estavam a tipo 30 quilômetros e a 80 cheguei em casa e quem disse que eu consigo dormir depois consegui seguir a vida e é isso beijos Lore e até hoje os velhinhos estão andando pelas ruas da sua cidade em busca de motoristas para assustar ou quem sabe eles não ceifam a vida de quem interrompe o seu caminho é sempre assim uma história de terror gente mas eu não sei o que pensar às vezes eram parentes né não tem essas coisas de irmão gêmeo que casa com irmão gêmea né daí às vezes era isso e eles decidiram também cada casal de irmão gêmeo decidiu comprar um carro igual e andar perto um do outro era isso solucionei esse crime que absurdo gente de palhaçada não sei o que pensar mas fiquei curiosa assim porque eu sei que as pessoas não estão mentindo na verdade o que está mentindo é a nossa cabeça sobre essas histórias mas fica aí né o que pensar quando isso acontece o que aconteceu dentro da nossa cabeça para a gente entender assim a realidade né não sei ou será que a realidade mesmo tem essas falhas é por isso que se chama falhas na Matrix se você gostou deixa o like não esquece que nós temos vídeos aqui no canal de terça, quinta e domingo toda terça-feira a gente também está tendo live de hora do VT aqui comentando Big Brother Brasil tá muito divertido muito gostosinho eu e minhas amigas fazendo aquele kiki gostoso e se você quer ajudar mesmo o canal de Lorelai Fox se torne um apoiador faça parte do clube da vovozinha lá eu leio e dou conselhos ruins tá bom um episódio novo do podcast conselhos ruins toda semana para quem é apoiador o apoio custa apenas 10 reais eu sei que é bem pouquinho mas você já me ajuda muito, muito, muito tomando essa atitude tá bom se você quiser participar tem o link aqui na descrição é só clicar assinar e vai ter muito conteúdo exclusivo pra você meu nome é Lorelai Fox e é nessa que eu vou tchau